Meus queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um Resumo Mundial. Nesse vídeo, nós iremos resumir a lição 3, que tem como título Missões Transculturais no Antigo Testamento. Neste dia 15 de outubro, próximo domingo, nós iremos comemorar o Dia do Professor. Desde já, parabéns para você que é professor na Escola Dominical e na vida secular também. Eu sou professor, tanto na vida secular como na Escola Bíblica Dominical. Parabéns, meus irmãos, que vocês possam continuar levando a verdade, tanto na vida secular, na missão que vocês receberam, na tarefa, no seu ofício, bem como na Escola Bíblica Dominical, você que leciona em alguma classe na Escola Bíblica. Parabéns, professor. O textuário diz, disse mais, Pouco é que sejas, o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Está em Isaías, capítulo 49, versículo 6. Verdade prática. O amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. A leitura bíblica em classe encontra-se no primeiro livro dos reis, capítulo 17, versículo 8, 9, 17 ao 22, e no livro de Jonas, capítulo 1, versículos 1 e 2, que nós não iremos ler, mas iremos citar ao longo do nosso resumo. A palavra-chave é Antigo Testamento. Nesta lição temos três objetivos específicos, quais sejam, identificar Israel como um povo escolhido para ser, ou melhor, para um propósito missionário, demonstrar o amor de Deus para com outras nações, e relacionar as alianças de Deus com a humanidade no Antigo Testamento. Nesta lição nós iremos ver alguns exemplos que o comentarista mostra e traz a compreensão deste termo missões. Nós não temos no Antigo Testamento, literalmente, o termo missões. Talvez a única referência para esse termo, literalmente, seja em Atos, capítulo 12, versículo 25, que o evangelista São Lucas, ele narra no texto de Atos Apostas, que Barnabé e Saulo, tendo concluído aquela missão. Retomando o texto de Atos 11, 29 e 30, quando eles foram levar doações para os irmãos de Jerusalém, através da igreja de Antioquia, onde eles estavam lá cumprindo a missão, e eles receberam uma palavra profética do profeta Ágabo, que naqueles dias haveria uma grande fome, e eles foram levar doações. E ele tendo concluído esta missão, algumas versões mais atualizadas, outras serviço, traz aquele texto de Atos 12 e 25. Talvez seja o único texto, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que referencia o termo, literal, missões. Mas, no Antigo Testamento, todo ele, nós compreendemos as missões, desde o próprio Deus, no livro do Gênesis, até o seu encerramento no livro do profeta Malaquias. Nós iremos para o nosso esquema resumo, e ele sempre fica disponível no final do vídeo. Primeiro ponto. Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. O número 1. O plano de Deus. Deus planejou para o mundo o testemunho de Jesus. Desde a chamada de Abraão para constituir uma grande nação, em Gênesis capítulo 12, versículo 3, Deus, ele diz para Abraão na sua chamada, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Note que esta expressão, Paulo usa em Gálatas capítulo 3, versículo 8, para mostrar que o Evangelho foi anunciado por Deus a Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Cita o texto de Gênesis 12, versículo 3. Era o testemunho de Jesus sendo anunciado ali, pelo próprio Deus, que, através dele, iria abençoar todas as famílias da terra. Em Mateus capítulo 24, versículo 14, o evangelista mostra que este Evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Note que o fim é o fim, logicamente, mas o arrebatamento vem antes do fim, que nós acreditamos. Mas o Evangelho tem que ser pregado. O mesmo Deus que começou anunciando o Evangelho ao casal caído, lá no Jardim do Éden, é Ele quem vai concluir a obra. A Igreja do Senhor recebeu esta missão, para dar testemunho de Jesus a todas as nações. Israel, como um povo escolhido, ou uma nação escolhida com propósito missionário, assim Deus o constituiu no Antigo Testamento para anunciar a sua palavra às outras nações. Em Isaías capítulo 43, versículo 10, nos diz o Senhor, através do profeta Jeremias, para a nação de Israel, Existem duas testemunhas de Deus, ou testemunhas de Jeová, no Antigo Testamento. Uma é Israel e outra é o servo, ou seja, capítulo 42 e 43 de Isaías. 42 é o servo sofredor, ou melhor, o servo que Deus anunciou que viria, e Israel no capítulo 43, por meio do qual servo viria. Note, a aplicação, ou melhor, o cumprimento da promessa de Deus, no capítulo 42, foi na pessoa do Senhor Jesus. Israel e Jesus Cristo eram os servos do Senhor, eram as testemunhas de Jeová, no Antigo Testamento, o cumprimento da segunda, na pessoa do próprio Cristo. Israel, Deus disse literalmente, vós sois as minhas testemunhas. O número dois, a falha de Israel. Mesmo o Senhor separando Israel, e dando uma missão para ser suas testemunhas para as outras nações, Israel falhou na sua missão, se contaminando com outras religiões. O comentarista, ele diz, os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs. Além disso, se preocuparam com sua identidade nacional, e deixaram a sua vocação missionária no Antigo Testamento. O número três, a contribuição de Israel para o mundo. Apesar de suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para outras nações. Foi através deste povo, Israel, que Deus abençoou o mundo. Eles receberam, por exemplo, e preservaram o Antigo Testamento, as Escrituras Sagradas. Os judeus também traduziram o Antigo Testamento para o grego, entre outras contribuições, como, por exemplo, a vinda do próprio Cristo. Em Romanos capítulo 9, versículo 4 e 5, nos diz o apóstolo São Paulo que dos israelitas são a adoção de filhos, a glória, os conceitos, a lei, o culto, as promessas, dos quais são os pais, do qual é Cristo, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Desta forma, embora Israel tenha falhado em sua missão, a nação contribuiu na revelação do plano de Deus para o mundo. O segundo ponto, o amor de Deus para com outras nações. O número 1, os olhos de Deus sobre todos os povos. Desde o início, a preocupação do Senhor sobre outras nações é bem nítida no Antigo Testamento. Deus queria salvar outros povos. Para isso, chamou a nação de Israel com uma missão específica para ser bênção para outras nações, através da chamada de Abraão, conforme nós comentamos anteriormente. Desta forma, a preocupação de Deus no Antigo Testamento em salvar as demais nações ou outros povos é bem clara. Exemplo, em Isaías capítulo 40 até o capítulo 55, várias profecias mostram a mensagem de Deus para outras nações. Desde a chamada do próprio profeta até o anúncio do servo e da chamada de Israel como sendo sua testemunha, demonstra isso. Dentro dessas profecias de Isaías está o anúncio do servo sofredor ou do sofrimento do Messias. Em Isaías 53, por exemplo. Outro exemplo disso é o livro do profeta Jonas. Jonas foi enviado à cidade de Nínive. Nós iremos comentar aqui abaixo. Deus havia de salvar aquela cidade por meio da mensagem levada por esse judeu, por esse hebreu, o profeta Jonas. O número dois, a viúva de Sarepta e o profeta Elias. Sarepta era uma cidade gentia, conhecida como a cidade dos fenícios, uma antiga cidade dos fenícios. Este povo gentil foi o responsável por inventar o alfabeto. Foi uma grande contribuição deste povo para a humanidade. A escrita cuneiforme foi inventada pelos sumérios na Mesopotâmia, mas os fenícios inventaram o alfabeto. Sarepta ficava situada ao sul de Sidon. Elias profetizou uma grande seca na região. Deus enviou a Sarepta como alternativa de escape para o profeta. Depois de ele ter passado um tempo, Deus sustentando o profeta no ribeiro de Querite e mandava corvos levar pão e carne manhã e tarde, sustentando também com a água do ribeiro. Uma vez secado o ribeiro, Elias foi para a Sarepta de Sidon e lá Deus sustentou uma viúva também, uma viúva pobre por meio do profeta e através dela o profeta também foi sustentado. A viúva obedeceu a palavra de Elias e foi abençoada com um milagre da multiplicação da farinha e do azeite. Deus se tornou conhecido dos estrangeiros por meio do profeta Elias. Em 1 Reis capítulo 17 versículo 24 disse a mulher viúva, a viúva disse para Elias, conheço, nisto conheço, agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Depois que ele, além de ter multiplicado o azeite da viúva, ressuscitou o filho daquela mulher. O número 3, a missão de Jonas em Nínive. O profeta Jonas foi um dos poucos profetas judeus que foi enviado pelo Senhor a uma nação estrangeira. Ele foi um missionário enviado pelo Senhor a uma nação estrangeira. Logo no início do seu livro, nos revela ou nos mostra que Deus enviou a grande cidade de Nínive. Nínive era a capital da Assíria, uma nação perversa, cruel e imoral e conhecida na atividade como uma forma específica de dominação dos povos a quem eles subjugavam. Pois bem, Jonas foi enviado pelo Senhor com uma palavra para aquela nação a fim de salvá-la e através de Nínive demonstrar a Israel a sua chamada e o seu amor também pelos outros povos. Como Israel tinha se desviado de sua missão original, de sua chamada, Deus haveria de demonstrar para Israel por meio da salvação daquela cidade. E Jonas demonstra isso através do seu livro. Em Nínive houve um grande despertamento espiritual. Logo no capítulo 4, versículo 11, nos diz o Senhor através do profeta que havia mais de 120 mil homens além dos animais. Deus salvou a grande cidade de Nínive para dar um exemplo a Israel de sua grande misericórdia. E Jonas sabia disso. No capítulo primeiro, ou melhor, no capítulo 4, versículo 2, Jonas orou ao Senhor dizendo, ah Senhor, não foi isso que eu te disse estando ainda na minha terra? por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és um Deus piedoso, longânimo, grande em benignidade, bondade, e te arrependes do mal. Note, Jonas fugiu porque não queria levar uma mensagem de salvação para uma cidade impenitente, uma cidade que era conhecida com a forma cruel, inimiga de Israel e a forma cruel como subjugava os povos. Jonas tentou fugir da sua chamada, mas Deus providenciou por meio dele a salvação da grande cidade de Nínive. Portanto, por meio do relato da viúva de Sarepta, do profeta Elias e de Jonas enviado pelo Senhor a Nínive, podemos perceber o grande amor de Deus no Antigo Testamento por outras nações. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. O número um, alianças de Deus. Depois da queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado, mas Deus providenciou meios para redimir toda a humanidade. Redimir aqui é resgatar, pagar o preço. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20, o versículo 18 nos diz que, sabendo que não foi com as coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Note, através do sangue de Cristo, através de Jesus, ele pagou o preço do resgate da humanidade. Basta a humanidade agora querer ser resgatada, querer esse resgate, esta salvação. Deus providenciou Cristo para redimir a humanidade. Foi o meio pelo qual Deus estabeleceu as suas alianças. Nestas alianças nós vemos a aliança incondicional e condicional. O número 2, aliança incondicional e condicional. A aliança incondicional é também conhecida como aliança da graça. Nos diz o comentarista, é uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-o em graça, ou seja, parte do próprio Deus, sem merecimento do homem. Esta aliança, um exemplo disso, na chamada de Deus a Abraão, em Gênesis capítulo 12, a partir do versículo primeiro, quando Deus chama Abraão dizendo, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei e fartiei uma grande nação e abençoartiei e abençoartiei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui está um exemplo da aliança incondicional de Deus para com o homem e dele fazer uma grande nação para abençoar outros povos. Existe também aliança, ou melhor, na aliança condicional, é uma aliança que Deus faz com o homem e dá condições para que ela seja cumprida. O comentarista diz que é uma proposta de Deus um contrato condicional e mútuo com o ser humano conceder bênçãos especiais ao indivíduo desde que cumpra fielmente ou melhor, cumpra perfeitamente certas condições. Um exemplo de aliança condicional, nós vemos a aliança palestínica que está registrada em Deuteronômio capítulo 28 onde Deus dá as bênçãos e as maldições para que a nação de Israel cumpra o contrato entre Deus ou melhor, a aliança dele com aquela nação e o mediador desta aliança ali foi Moisés quando falou para a nação as bênçãos e a maldição antes de possuir a terra prometida. Outro exemplo de aliança condicional está no cumprimento das promessas de Deus ao rei Davi enviando o nosso salvador Jesus Cristo. Nos diz o comentarista que Deus firmou o compromisso com o rei Davi de alcance mundial e resultou no advento de nosso senhor Jesus Cristo como salvador do mundo. Em Gálatas 4 e 4 Paulo diz que vindo a plenitude dos tempos Deus enviou seu filho nascido de mulher nascido sob a lei. Nós vemos aqui que há alianças condicionais e alianças incondicionais na Bíblia que tornam conhecida a glória de Deus para outras nações. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos nesta lição nós vimos o plano de Deus que abrange a humanidade no Antigo Testamento. Nós aqui falamos no início que o termo missão não tem no Antigo Testamento mas é compreendido e assim nós vemos através de nossa lição que há bastante exemplos que Deus mostra na sua palavra o seu amor para com outras nações. Ficamos por aqui se você viu esse vídeo até agora não esqueça envie para uma pessoa que você conhece faça missões utilize o nosso material deixe o seu comentário o seu like aqui também que Deus possa o abençoar em nome de Jesus. Tchau